Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim E por todo canto o choro é o lamento De um coração que grita em sofrimento Essa tristeza, meu povo, vai ter fim Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho dos olhos da gente Olha ela lá, olha lá Uma terra ninguém pode aprisionar Um sonho cada vez mais livre Acesse a esperança, vive Olha a lua lá Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é dó É no nosso braço do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Os poderosos podem matar Uma, duas ou três rosas Mas jamais conseguirão ter Mas jamais conseguirão deter A chegada da primavera Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é dó É o Brasil feliz de novo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Chama, chama que o povo quer